Tem estronela Na pele fica bonita, não tem nada Eu faço as estronelas Chego aqui mas não me explicamos Eu prefiro a outra vez Capilinho não Será? Isso aqui gente Não é igual Olha só Na folha Essa aqui se chama Quem conhece? Acabei de falar agora Acabei de falar Tem uma frutinha Capim e limão Capim Também serve para fazer chá Quando a gente está com a barriguinha Se merece Quando a gente vai A gente vai fazer o cabelo 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 Se faz o cabelo A barriguinha A barriguinha A barriguinha Essa aqui Aloi Vera Aloi Vera Aloi Vera Aloi Vera Chefadinha Quem é o aluno aí mais confortado? Quem é o aluno mais confortado? No meio? É, no meio que vai ter uma foto Essa aí fica muito grande Não põe agora não que a tia vai preparar a foto pra você Espera aí, espera aí Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Segura com as duas, cara Vem cá Vamos lá com você Muito bem Aplausos, aplausos, aplausos Abaixa aí, Águia Pode botar a mão Isso Usa as duas mãos Usa as duas mãos Isso Mas não machuca a planta Não machuca a planta Depois vocês vão lavar a mão Agora uma menina Uma menina Eu Você quer? Tchau 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 Tchau